E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer vendas toda semana como afiliado pela Hotmart utilizando o seu Instagram. Pra essa estratégia aqui você não vai precisar investir nada, muito menos aparecer, você só vai precisar do seu celular. Então fica comigo até o final pra você pegar tudo que eu vou te passar aqui porque esse vídeo vai abrir a cabeça de muita gente. Eu vou trazer um insight pra vocês aqui que realmente vai fazer com que vocês tenham resultados. Então muita gente quer ter resultado aí como afiliado, fazendo páginas no Insta, mas não sabe como é que se cresce uma página. Então esse vídeo aqui vai servir tanto pra você que já tem uma página, mas ela estagnou, parou, ela não cresce, quanto pra você que tá aí querendo realmente crescer uma do zero. Então sem mais enrolações aqui, bora pro vídeo, bora entender como é que funciona. Então é o seguinte pessoal, primeiro de tudo, pra você que é muito iniciante, caiu nesse vídeo de paraquedas, tá? Você precisa de uma conta na Hotmart, beleza? Então você vai pesquisar aqui no Google, tá? Hotmart, pra você criar a sua conta. Criou a sua conta? Lá dentro você vai poder se afiliar a algum produto. Então pesquisa Hotmart no Google, você vai cair aqui nessa tela, tá vendo? E aqui você vai clicar em cadastre-se e você vai preencher os seus dados pra você criar a sua conta. Se você for menor de idade, pede algum maior de idade pra poder criar pra você. Seu irmão, sua irmã, seus pais. Criou a conta com os dados de um maior de idade? Aí você, menor de idade, pode estar aplicando as estratégias de venda normalmente, tá? Porque não influencia em nada. Então, com a sua conta criada, você vai estar aqui no mercado, tá? Vai vir aqui nessa barra lateral, tá vendo? Olá, Ramon Martins, é minha conta. Você vai vir aqui nessa opção de mercado. E aqui você vai poder pegar um produto. Então é o seguinte, pessoal. Pra você que é iniciante aqui, tipo, quer realmente fazer um trabalho diferenciado, você consegue estar crescendo páginas, tá? Em vários nichos, por exemplo. Nicho de emagrecimento é muito bom. Tem muita gente que fica com aquela cautela, né? Ai, tem muita gente com páginas de emagrecimento no Instagram. Eu acho que não dá pra crescer mais, eu acho que tá saturado. Não tá saturado, tá? Você consegue crescer uma página de emagrecimento hoje do zero. Então fica tranquilo, fica tranquila quanto a isso. Mas se você quiser crescer em outros nichos, tudo bem. Pode crescer em outros nichos também. Só que você tem que realmente dar uma pesquisada nos produtos pra você encontrar um produto bom pra você. Talvez um produto único. Às vezes as pessoas focam somente naquilo que tá nítido ali, né? Tipo, as pessoas praticamente só vendem esse produto aqui, ó. Por exemplo, receitas para secar. O que eu tô querendo dizer é, você não precisa fazer igual a maioria que tá fazendo. Você pode escolher algum outro produto. Porque se o seu produto é diferente, você vai se destacar dos demais. Então todo mundo tá ali com a mesma oferta. E se o seu produto for diferente, você vai chamar a atenção. Então assim, esse produto aqui é o mais vendido. A maioria das páginas de nicho estão vendendo ele, tá? É um bom produto sim. Mas eu acho que dá pra você procurar outros produtos que também são bons. Então, esse desafio de 19 dias aqui é um bom produto, tá? Você poderia estar trabalhando com ele. Esse produto aqui também é bem interessante, tá? O método de 6 semanas. Por quê? Esse produto oferece pro cliente um acompanhamento, um suporte via WhatsApp. Então, nesse início de emagrecimento, produtos que possuem grupos de WhatsApp pro cliente é muito interessante, cara. Realmente aumenta ali o valor do seu produto, o valor percebido do seu produto. A pessoa valoriza mais porque ela sente que ela vai ter um acompanhamento mais de perto, né? A grande maioria oferece grupos no Facebook que também são bons. Mas um grupo no WhatsApp passa muito na frente. Então, é um bom produto, tá? Você pode enviar uma solicitação aqui pra ser aceito. Tá aqui as comissões, tá? E logicamente, a comissão desse produto no início vai ser um pouco menor referente aos outros porque esse produto tem mais logística, né? O produto que oferece grupo de WhatsApp pra suas clientes. Então, tem ali uma equipe de suporte na qual precisa ser paga, né? Todo mês pra poder tá trabalhando. Custo operacional de equipe. Então, por exemplo, se você vender esse produto no valor de R$37,00, com o link de R$37,00, você vai receber R$19,00 por cada venda. E assim, pra quem tá começando, é uma boa comissão, cara. Referente ao que o produto entrega. Então, você pode vir aqui, ver a página de vendas desse produto pra você entender tudo certinho, tá? Ler cada coisa que tá aqui pra você entender o que se trata, beleza? Enfim, busque um produto diferente, beleza? Pra você conseguir se destacar na questão da oferta. Agora, vamos focar no principal, o que é a página em si. Seguinte, galera. Página de nicho pra realizar venda toda semana. Olha só. Requisitos. Antes de você começar a sua página ali, a sua página, após ser criada, ela precisa estar estruturada antes de iniciar as ações. Então, quando você cria uma página de nicho, o que você vai fazer ali? Você vai começar a postar os conteúdos, você vai começar a seguir pessoas, né? Porque nesse nicho, ninguém sabe aonde tá a sua página, ninguém nunca nem viu a sua página. Então, de certa forma, você precisa fazer com que ela seja vista, né? E aí, você vai entrar em páginas do seu nicho, né? Páginas concorrentes, por exemplo. Se a sua página é de emagrecimento, você vai em páginas de emagrecimento que já cresceram. E aí, você vai seguir as pessoas que estão curtindo as publicações dessa página concorrente. Pra essas pessoas conseguirem ver ali a sua página, entrarem nela e aí, provavelmente, te seguir. Então, antes de você começar a fazer isso, né? Seguir pessoas, publicar conteúdos, você precisa estruturar a sua página. Porra, bom bacana. Mas como que eu faço isso da maneira mais correta possível? Primeiro, definindo uma identidade visual, né? Uma foto de perfil, no caso, é a sua logo. Precisa ser bem criada, tá? Por exemplo, não pegue fotos de alimentos, né? Fotos de frutas, vegetais e coloca ali na sua foto de perfil, cara. Isso não é profissional. Você tem que criar algo que passe profissionalismo. Então, cria ali no Canva, tá? No aplicativo do Canva. Cria uma arte bonitinha. Qualquer pessoa consegue criar sem entendimento nenhum porque o aplicativo é muito fácil de se usar. Ele te entrega até logos prontas, se você preferir. Então, coloca ali uma logo bonita. Seus destaques. Crie vários destaques ali na qual agregue conteúdo pras pessoas. Cria um destaque aí, cara, de dicas, um destaque de receitas, um destaque de perguntas. Você mesmo pode fazer perguntas pra sua página. Você vai estar com zero seguidor, então ninguém vai ver. Vai lá, responde as dúvidas, tá? Retira os conteúdos do Google, entende? Por exemplo, qual é o melhor óleo pra poder cozinhar? Pesquisa no Google. Melhor óleo pra poder fazer... Melhor... Melhor óleo pra poder fazer preparo de alimentos. Melhor óleo pra poder cozinhar. Qual é o óleo mais saudável? O Google vai te dar a resposta, cara. O óleo mais saudável é o óleo tal por causa disso, disso, disso. E aí você responde essa pergunta. Vai fazendo conteúdos ali porque esses conteúdos do destaque, eles realmente agregam valor pras pessoas. Quem cai no seu perfil e olha os seus destaques, a pessoa vai estar vendo tudo ali que você colocou e ela vai gostando daquilo. Tipo, nossa, não sabia dessa dúvida. Eu também tinha essa dúvida. Nossa, gostei da resposta que essa página deu. E aí ela passa o destaque e começa a ver o seu destaque de dicas. Ela pega um monte de dica legal ali. Ela passa o seu outro destaque e ela vê um destaque ali de cardápios, né? Ou de cafés da manhã. Ela vê várias sugestões. Ela passa de novo e vê um destaque só de sobremesas. E ela vai vendo ali várias receitinhas de sobremesas que você deixou, sobremesas saudáveis. Você acha que a pessoa depois de ver tudo isso ela realmente não fica com uma impressão positiva sobre o seu trabalho? Você acha que ela realmente não vai dar valor para o que você realmente fez ali? Óbvio que ela vai, cara. Ela vai realmente ver que, tipo, você agregou valor para ela. Nossa, eu gostei aqui das receitas dessa página. Gostei aqui das perguntas. Gostei das dicas. Eu vou seguir essa página. Então você criou ali, cara, um senso de valor na cabeça da pessoa. Tipo, ela passa a enxergar que a sua página pode ajudar muito ela com as receitas, com as dicas. Então, assim, eu vejo muita gente ignorando os destaques. Você não pode ignorar. Então, faça destaques bem elaborados, beleza? E após fazer todos os destaques, você fez ali uns cinco destaques, né? Perguntas, dicas, sobremesas, cafés da manhã, enfim, você fez ali vários destaques. Coloque uma capinha em cada destaque da cor que você utilizou na sua logo, né? Do seu perfil. Então, faz ali um padrão, beleza? E aí, depois que você estruturou tudo isso, aí sim você vai para a ação. você vai começar realmente a publicar conteúdos, seguir pessoas, tá? Então, assim, aqui no canal tem uma playlist de páginas de nicho, né? Tem mais ou menos aí uns sete vídeos. Eu recomendo que você assista depois desse todos os vídeos dessa playlist para você pegar um conteúdo, assim, bem mastigado, passo a passo, referente a cada coisa que eu acabei de te explicar. Eu ensino tudo isso daqui, tá? Caso seja novo, confere essa playlist. E aí, quando você começar a publicar seus conteúdos, e aqui já para quem está ali nesse ritmo de trabalhar com páginas de nicho, se você já tem uma ou se você vai criar. Presta atenção. Ao invés de você pegar conteúdos, cara, que já estão batidos, você tem que trazer conteúdos que são, de certa forma, mais novos, né? Presta atenção. Eu vejo muita gente aqui no YouTube ensinando sempre a mesma coisa, né? Tipo, apesar de dar certo, é bacana, é, mas, tipo, cara, tem que sair um pouco da casinha. Eu vejo muita gente falando sobre pegar conteúdos com o Viron Finder, né? A ferramenta lá que te mostra conteúdos virais de vários perfis. Essa ferramenta é muito boa, cara, ela funciona, você pode continuar usando ela. Eu já ensinei a utilizar ela aqui no canal, em alguma aula sobre páginas de nicho, só que esse não é o único meio para você achar bons conteúdos e conteúdos virais, beleza? Então, não fique refém a essa ferramenta, tá? Você mesmo, dentro do Instagram, consegue garimpar bons conteúdos, então, a questão é você bater o olho em um conteúdo, entender que aquele conteúdo não é um conteúdo, assim, já batido. Como assim, Ramon, um conteúdo batido, não estou entendendo. Aquele post que você já está cansado de ver, que toda a página já repostou, eu tenho certeza, se você já trabalhou com alguma página de nicho, se você tem alguma página de nicho, você sabe que tem alguns posts, né, que já foram, assim, postados por todo mundo, já foi repostado por todas as páginas, então, esses posts, eles já estão saturados, né? Então, você tem que trazer conteúdos novos, coisas novas, coisas que já estão dando certo. E aí tem vários perfis no Instagram que estão postando vídeos para você colocar no seu Reels e repostar, vídeos que estão altamente engajados, e aí você pode também estar pegando esses vídeos, repostando, pois a projeção dele viralizar é alta, tá? Então, aposte em vídeos, beleza? Isso aqui, cara, está realmente dando muito certo, o Reels do Instagram está entregando bastante, só que, não é apostar em qualquer vídeo, você tem que apostar em vídeos curtos, vídeos agregando valor, ou seja, um vídeo que ensina alguma coisa, tá? Um vídeo que mostra ali alguma coisa, uma curiosidade, entende? Que agrega valor, beleza? E um vídeo de boa qualidade, cara, um vídeo realmente ali com as imagens bonitas, não é aquele vídeo ruído feito com uma câmera de 2009, sabe? Tipo, um vídeo carinho, boa qualidade, com boa qualidade de áudio, boa qualidade de imagem, enfim, esses vídeos, cara, estão dando muito certo, tá? E eu falo isso com você porque há quatro meses atrás eu comecei um perfil e, tipo, comecei do zero mesmo e hoje ele tá com mais de 100 mil seguidores, cara, e, tipo, 100 mil seguidores em quatro meses é muita coisa, irmão, e eu nem fui consistente todos os dias com esse perfil, porque tem vários processos que eu faço aqui hoje, projetos, enfim, eu não tenho aquela mesma consistência que eu tinha lá no início, quando eu cresci, a minha primeira página de início, tipo, era todo santo dia, post, seguindo pessoas, respondendo comentários, tipo, isso trabalhando, né, no meu antigo emprego, então eu tive uma consistência absurda, cara, e nesse perfil que eu cresci recentemente, hoje ele tá em cerca de 129 mil seguidores, deixa eu dar uma olhada aqui, ele tá, cara, crescendo pra caramba, tipo, ganhando muito seguidor todos os dias, e basicamente o que eu tô fazendo é isso daqui, eu tô apostando muito em vídeos no Reels, então, assim, o alcance da página tá um absurdo, eu viralizei conteúdos que, tipo, não são conteúdos batidos, são conteúdos novos que eu garantei ali no Reels, pensei, pô, esse vídeo aqui, não vi nenhuma página postando ele, eu vou postar porque ele realmente tá com muito engajamento, repostei, e, cara, o vídeo bombou, eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou deixar aqui na tela em algum canto, um print aqui da minha tela pra você ter uma noção, tipo, na terça-feira, cara, foi o quê? antes de ontem, ganhei aqui, ó, 7.400 seguidores, cara, é muita coisa isso daqui, o perfil bateu hoje 130 mil, mais cedo, de manhã, tava com 129, então, tipo, o perfil tá crescendo uma rapidez, assim, absurda, tá crescendo muito, e, tipo, eu tô apostando em vídeos, cara, vídeos realmente, assim, que engajam e me entregam resultados. Uma outra coisa que tá me dando muito resultado também são carrosséis, tá, de pratos de comida, opções, né, alimentares, por exemplo, de manhã posto ali um carrossel com 5 opções de café da manhã, na hora do almoço posto 5 opções de refeições saudáveis, só que eu pego imagens que ainda não foram batidas, né, por exemplo, quem trabalha nesse de emagrecimento, sabe, tem muita, tem muita foto, cara, que já tá, assim, cansada de ser postada por páginas, tipo, pô, todo mundo já viu aquela imagem ali daquele prato de comida, mas tem muitas fotos que são distintas, que poucos perfis repostaram, então, quando você vê algo distinto, algo que ainda não foi repostado demais, você vai lá e pega, cara, pega e reposta na sua página, beleza? E, cara, esse aqui são os números, tá, desse Reels que viralizou, esse foi o que mais viralizou, tem outros também que estão batendo alto engajamento, mas esse aqui, cara, até o momento alcançou aí quase 4 milhões de pessoas, tá com 3 milhões e meio, e, tipo assim, mais de 100 mil curtidas, cara, isso aqui é muita coisa, tem um outro vídeo ali que tá com 500 mil, né, meio milhão de visualizações, tá crescendo cada vez mais, então, basicamente são vídeos que eu tô, eu tô tirando um print aqui agora, tá, pra vocês não acharem que eu tô sacaneando, tá aparecendo aí pra vocês, enfim, vou bater um print aí que aparece melhor, é, basicamente, cara, eu tô fazendo isso, tô postando vídeo todos os dias, e vídeos realmente, vídeos realmente em boa qualidade, então, é isso que você tem que fazer, cara, apostar em vídeos, só que vídeos distintos, que estão altamente engajados, e isso aparece pra você no próprio Reels, você tá ali no Reels, cara, fica ali horas passando, e aí, quando você vê um vídeo ali de uma receita sendo ensinada, um vídeo curto de 10 segundos, 15 segundos, e ali o vídeo tá com 10 mil curtidas, 15 mil curtidas, você já se atenta, tipo, pô, esse conteúdo aqui, é um conteúdo com projeção viral, eu vou repostar na minha página, e aí você reposta, cara, colocando ali as suas hashtags, a legenda do vídeo bonitinha, vai fazendo esse trabalho aí constantemente, beleza? E cara, isso aqui serve pra todos os nichos, tá, eu tô falando aqui no nicho de emagrecimento, porque é um nicho que eu gosto de trabalhar, mas, por exemplo, você pode muito bem pegar aí vídeos, pra uma página de maternidade, por exemplo, nunca trabalhei com perfil de maternidade, mas tem páginas grandes de maternidade, e aí você pega vídeos curtos no Reels, entende? De vários perfis aí, dando dicas pra bebês, dicas pra mamães, vídeos aí de 20 segundinhos, com uma dica muito legal, então, dicas rápidas no Reels, vídeos rápidos no Reels, cara, dá muito bom, a questão é fazer consistentemente, você não vai simplesmente começar um perfil, 5 dias postando vídeo, você vai viralizar, não é assim que funciona, cara, você tem que manter a consistência, focar no crescimento, não no curto prazo, cara, não no imediatismo, eu levei 4 meses pra poder crescer esse perfil aqui, porque eu já tenho um conhecimento muito amplo de páginas no Instagram, de trabalhar com perfis no Instagram, se você tiver a oportunidade de virar aluno meu e pegar meu conteúdo exclusivo, você vai pegar um conteúdo muito mais completo, muito mais detalhado, e realmente assim, passo a passo, do que esse daqui que eu tô gravando pro YouTube, né, mas aqui no YouTube eu tô te passando um insight, cara, que tem muitos canais que não te passam, se você fazer o que eu tô te falando aqui, eu tenho certeza que você vai dar muito bom aí pra você, você vai realmente ter bastante resultado, tá, então basicamente é isso, cara, vídeos curtos, irmão, tá dando muito bom, então padronize todo o seu perfil, beleza, desde a identidade visual, ou seja, qual é a cor que você vai definir pro seu perfil, que era a cor azul, amarela, verde, não sei, defina isso daqui, e aí você vai honrar essa cor, em toda a área do seu perfil, as capas dos destaques vão ser azul também, quando você for responder ali uma caixinha de perguntas, usa algum fundo azul também, enfim, da cor que você utilizou na sua logo, né, a cor principal do seu perfil, basicamente é isso, tá, e aí você vai padronizar até as copies utilizadas nos seus posts, então por exemplo, todo post ali no Instagram, ele é formado pelo conteúdo, né, por exemplo, conteúdo, vamos supor que isso daqui é uma receita, né, e aí vem ingredientes, tá aqui ingredientes, e aqui vem modo de preparo, vamos supor que você tá publicando uma receita aí, tá, e um vídeo aí no Reels, beleza, e aí vem modo de preparo, e aí no final, você passou ali a receita desse vídeo, né, que você tá postando, aqui embaixo vem a sua copy, né, que é a copy sua, pedindo engajamento, e aí vem um insight muito poderoso pra vocês, tá, cara, aqui no meu canal eu revelo mesmo, aqui, muito perfil peca na questão de obrigar a pessoa a engajar, e hoje, hoje, em 2022, o Instagram, ele abomina perfis que fazem isso, como assim, Ramon, não entendi, por exemplo, na sua legenda, você coloca ali pras pessoas, só vou liberar receita pra quem curtir e comentar, esse tipo de legenda, há três anos atrás no Instagram, cara, engajava tudo, tipo, as pessoas comentavam pra caramba, curtem pra caramba, até hoje em dia, se você fizer isso, pode ser que dê bom, cara, tipo, algumas pessoas vão comentar e tudo mais, só que o Instagram, com os algoritmos e a inteligência artificial, eles conseguem identificar que você tá forçando o engajamento, ou seja, você só vai entregar alguma coisa, você tá prometendo entregar alguma coisa, se a pessoa fazer o que você tá mandando, então, tipo, isso, cara, gera uma má experiência dentro da plataforma, e aí o Instagram fica muito bravo, né, não vou falar outra palavra aqui pra não pegar mal, mas, tipo, o Instagram fica, cara, assim, muito irritado, e aí corta seu alcance, para de divulgar suas publicações, te coloca restrições, e aí, na pior das hipóteses, você te coloca num shadowban, e aí o seu perfil não cresce, assim, por nada, cara, sério, se você quiser comprar uma briga com o Instagram, você vai perder, vai perder feio, beleza? Então, esses tipos de legenda, só vou entregar a receita, só vou entregar o cardápio, só vou entregar isso, pra quem curtir eu quero, cara, corre disso, beleza? Tem muito perfil que ainda faz isso, mas, cada vez mais, o alcance só vai descendo, só vai descendo. Então, assim, as páginas que já são grandes, né, e fazem isso, elas ainda conseguem se manter, porque elas já tem um engajamento ali, formado de tempos, né? Agora, pra uma página pequena começar do zero, fazendo esse tipo de coisa, não dá certo. Então, você vai virar a chavinha, ao invés de fazer esse tipo de copy, ao invés de você falar, só vou entregar pra quem fazer isso, não, cara, pra você pedir uma curtida, você pode sugerir, beleza? Sugerir de uma forma sutil e humilde, coloque assim na sua legenda, se você puder, deixe um like pra ajudar o nosso trabalho, isso nos motiva muito, e vamos melhorar cada vez mais, trazendo conteúdos assim pra você. Ou seja, se você puder, se você não puder, tudo bem, tranquilo, tá? É isso. Então, tipo, você tira aquele peso, cara, de obrigação, de tipo, você só vai conseguir isso e fazer isso, tipo, o Instagram não gosta disso, então, quando você sugere, o Instagram fica tranquilo, cara, porque, tipo, você tá dando a opção da pessoa, de curtir ou não, e aí, o seu conteúdo sendo bom, cara, a pessoa vendo ali, você pedindo de forma tranquila, humilde, e, assim, sutil ali, o engajamento, a pessoa vai te ajudar, porque ela gostou do conteúdo. Então, você coloca ali. Se você puder, deixa um like, curta, marca aquela pessoa que vai adorar essa receita, e salve esse vídeo pra você rever depois, pra você não esquecer. Então, assim, seja sutil, cara, pise leve ali no Instagram, beleza? Então, qualquer detalhe, cara, pode ferrar o seu trabalho, e esse tipo de legenda é uma coisa que corta, assim, o alcance de muitas pessoas. Então, o que eu sugiro pra você é, toda a cópia que você coloca após o conteúdo, no caso, o conteúdo aqui é a receita, a gente já colocou aqui no exemplo, né, ingredientes, modo de preparo, esse é o conteúdo. Após o conteúdo, embaixo, você vai dar um espaço, né, embaixo, você vai colocar a sua cópia. Então, toda a cópia sua, vai estar pedindo ali um engajamento, né, de forma sutil, igual eu te falei, só que aí você, você faz ali, cara, uns dois a três modelos, tá, de cópia. Não fica sempre utilizando a mesma, não, porque, sei lá, cara, eu acho que é interessante você diversificar, até porque o Instagram enxerga que você tá ali sempre mudando, né, sempre alternando, você não tá robotizando o seu perfil. Então, cria ali, cara, umas duas ou três versões ali, dessa cópiazinha solicitando engajamento, se você puder, enfim, cria ali, beleza, umas três versões de cópia, e aí você vai alternando todos os dias, e aí você pode postar aí, cara, entre quatro a cinco conteúdos no dia, pode ser dois conteúdos aí, em imagens, né, carrosséis, enfim, e aí uns três vídeos também, e aí você vai fazendo o processo de seguir pessoas, 30 pessoas apenas, a cada três horas, tá, deu três horas, três horas e meia, três horas e quarenta minutos, segue mais 30 pessoas, vai repetindo esse ciclo, beleza, porque eu tenho certeza que você vai crescer a sua página em um alto volume, pessoas vão chegar até você, e se o seu perfil estiver estruturado da forma que eu ensino aqui na playlist de páginas de nicho do canal, tenho certeza que você vai ter bons resultados, tá, então, assim, tem muitos alunos aí que estão crescendo páginas de nicho no Instagram, tão vendendo, tão curtindo pra caramba, recebo muito feedback, cara, vou ver se eu até deixo algum aqui em algum canto, e é isso, cara, vai pra cima, essa estratégia é uma estratégia muito boa, quem fala mal dela, né, simplesmente é porque não sabe executar ela da maneira correta, então, é uma estratégia que, pro iniciante, ela é essencial, porque ela te ajuda a se acostumar com produção de conteúdo, você realmente acostuma com a ideia de fazer conteúdo todos os dias, então, ela te cria casca pra você ser um cara consistente, uma pessoa consistente, ela te entrega projeção de crescimento, ou seja, diferente de muitas estratégias que você tem que ficar aí, indo atrás das pessoas no direct, enviando as coisas pra pessoas que você nem conhece, eu vejo muita gente ensinando isso aqui no marketing digital, aqui não, cara, você só segue as pessoas no início pra elas verem a sua página, só isso, você não chama ninguém, você não aborda ninguém nem nada, isso só no período inicial, depois que a sua página pega ali um certo tamanho, acabou, você não precisa fazer nunca mais isso, a sua página vai crescendo sozinha, e é uma estratégia, cara, que te gera vendas semanais, cara, quando você já tá com a página realmente grande, aí você vende todos os dias, por exemplo, duas páginas aí, em tamanho de 100 mil, cara, tranquilamente, você faz uma renda aí de mais de mil reais, tranquilamente, na internet, e assim, eu digo de forma automática, tipo, utilizando o link na bio, pelos stories, aí se você realmente estiver no tete a tete ali, convertendo pessoas no direct, porque muitas pessoas vão te chamar no direct, quando a sua página estiver crescendo, se você estiver convertendo essas pessoas, você consegue ver liscar mais vendas ainda, e aí você até passa desse, desse número que eu acabei de citar, então, é isso, vai pra cima, eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido pra você, tenha te estralado ali, te passado algum insight, né, se você curtiu, cara, e não deixou o like, cara, mancada, deixa o like aqui pra me ajudar, se inscreve nesse canal, toda semana tem vídeo novo, eu espero que você realmente, coloque esse conteúdo em prática, porque eu tenho certeza, que se você levar isso aqui a sério, você vai ter resultado, então, é isso, eu vou ficando por aqui, tamo junto, me segue lá no Instagram, porque o conteúdo de lá, sempre complementa o que eu trago aqui no YouTube, e é isso, tamo junto, até o próximo vídeo.